Rita Pereira anua na banheira com as cadelas Rita Pereira nutre um amor incondicional pelas suas cadelas, Ingia e Evie, e faz questão de partilhar isso com os fãs através das redes sociais. Este sábado, a atriz mostrou que a cumplicidade entre as três é tanta, que até tomam banho juntas. Rita usou o Instagram para mostrar o momento em que entrou na banheira, completamente nua, ao lado das suas cadelas. Sentada na banheira, a atriz da TVI tirou várias fotografias e filmou momentos divertidos, tais como o que aponta o chuveiro para o focinho das cadelas, que reagem de uma forma espontânea, ao tentar abocanhar a água. No fim, Rita partilhou aquela que parece ser a fotografia tirada no final do banho. Em frente ao espelho na casa de banho, a atriz surge ao lado de Ingia e Evie, ambas enroladas numa toalha. Ingia e Evie